Boa tarde turma do canal Girolando Mimoso, estamos aqui no Criatório J2B Mais uma vez aqui, trazer uns companheiros para levar um animal que foi adquirido Nosso amigo Elton de Castelo E vamos aproveitar e fazer uma filmagem de um gadinho que está aqui Recém-parido aqui, as nuvilhinhas do nosso amigo aqui Breno Martins, aí Girolando J2B Olha aí, os animais de muito perigo de guia Os animais bem feitos de ubre, olha só Animais de ponta, de muita, muita genética mesmo Tudo arriendo mojinha agora, olha Nuvilha Aqui é o Girolando J2B Mimoso do Sul, gente Olha, quem quiser adquirir os animais aí O telefone é 999-22-9848 Girolando J2B Nuvilhinha, tudo dois dentinhos, olha aí Olha Para vocês aí, aqui tem muita qualidade, muita carga genética Olha que animal Olha que perfeição de ubre Olha que quarto bem feito, que animal feminino Olha só É uma menininha, é uma menininha, olha Para vocês que querem aí qualidade Girolando J2B Se inscreva aí no canal Inscreva no canal Girolando Mimoso aí Entre em contato conosco aí Aqui tem muita qualidade Girolando J2B Girolando J2B Fazenda Peixinho Dourado Mimoso do Sul Algumas nuvilhinhas aqui Para vocês É um gadão, gente É um gadão É um gadão